Meia 16 games Ok, já dá pra ver que o cara se inspirou na Puppet Combo aqui Essa introdução aí lembrou Ok, vamos dar uma olhada aqui nesse jogo aqui que tem um porco assassino Esse jogo saiu recentemente e eu fiquei curioso pra jogar ele Porque ele lembra os jogos da Puppet Combo Deixa eu analisar aqui o bagulho e deixa eu tirar esse efeito VHS Eu nem li o site do jogo, deixa eu ver resumidamente aqui Nossa, custou 4 dólares É, tá, são jovens que vão pro acampamento e vai dar ruim É isso aí, vamos lá, new game Meia 16 apresenta Já? Tá bom Eu sou a menina ou a menina? Ele ou ela? Ou ele? Eu não sei Tô parecendo um alienígena de longe Tá, mas é aí Oliver, o jogo tá em dublagem Querida, eu estou indo pegar madeira pra fazer a fogueira Brad, cuide da sua mãe Está bem, querido, mas tenha cuidado Não se preocupe, querida Eu voltarei em alguns minutos É ok Brad, meu nome é Brad Brad, faça um favor pra sua velha Pegue as bebidas que estão no carro e Coloque gelo nelas Na verdade eu acho que é pra colocar no gelo É isso Tá, então eu sou o Brad Tá, o cara tá indo Vai ser o primeiro a ser assassinado Certeza Tá, bora pegar aqui Carro do papai Tão bonito Tá, deve estar aqui atrás, né? Aí, pega as bebidas E agora Ô, moleque O que que tá carregando? Cerveja? Isso aqui Quem coloca a garrafa dentro desse saco de papel Claramente não daria certo isso Aí, coloca aí Coloca no gelo Feito? Certo? E agora, velho? Posso jogar meu Free Fire agora em paz? Ah, se bem que aqui não deve ter internet Tá, o que mais tem pra explorar aqui? Moleque tá descalço Eita Já descobriu um bug no jogo Moleque duplica Ó Eu sou a Velocidari Tá, eu posso acompanhar meu pai? Não? Ó Trinta minutos depois Mãe? O que aconteceu? Vou voltar de ré O Homem Porco? Ah, tem chance de ser meu pai, hein? O acampamento foi só uma distração Foi só pra disfarçar o assassinato Pronto Já resolvi o jogo Resolvi o mistério Verão de 1986 Adivinha quem está falando Quem seria esse maluco? Tá bom Quem é que tá falando? Fala aí Esse é o Ryan E aí, cara Tudo certo pra hoje à noite? A Grace e a Kate vão com a gente Pro acampamento Oh, yeah Tá, o cara fala mais ou menos assim Pela dublagem Olha esses picos Ah, eu sou o Brett? Ei, Ryan Eu ainda tenho que falar com meu pai Eu tenho que ver se ele libera o carro Ele não quer deixar eu ir Por causa do que aconteceu comigo Quando eu era criança Você tem que esquecer o passado, cara As garotas estão chamando você Tá, eu tenho que deixar os traumas pra trás E que tem garotas Eu tenho que ir porque tem garotas Eu sei, cara Eu realmente preciso disso Desde quando a minha mãe morreu Eu nunca mais voltei naquele lugar Uuuuh Muito bom, bro A gente pode até fumar uns cigarros Eu vejo você em breve Ok Coisa de adolescente Traquinagem Você ainda fuma aquele negócio, cara? Relaxa Eu não vou demorar Ah, qual é, cara? Relaxa É só um cigarrinho pra relaxar Eu vejo você mais tarde Ok Vou ter que pedir permissão pro meu pai agora Aparentemente Sai daí, mano Olha a animação Crássica Tá, cadê esse velho? Eu sinto tanto a sua falta, mãe Eu preciso Deixar isso pra trás Eu esqueci, na verdade Tá Porta trancada E aqui Trancada Pra cá Aqui Trancada também Ali tem uma escada Deixa eu dar uma escada pra cá Deve estar trancada também Não, deixa eu dar uma olhada aqui primeiro E aqui Ah, igual dá A mesma coisa? Vai dar no mesmo lugar? Vai Tanto faz E aí Cadê meu pai? Vai Lareira A TV A TV dos anos 80 Aqui é pra sair? Não dá Cadê o velho? É, cara Certeza que ele é o assassino Parecia que o assassino tava com a mesma roupa A não ser que o assassino matou meu pai Pegou a roupa dele E vestiu a roupa dele Aqui não dá pra sair Aqui também não Ah, vem aqui à toa, então? Aplicar a TV? Meu pai precisa consertar essa TV aí Ela não tá funcionando Entendi Só dá dois tapão, cara Que funciona Antigamente era assim Tá, bora voltar Nessa porta agora Vai O que? Tendo banheiro? Tem nada pra examinar Eu não tô precisando usar o banheiro agora Tá, sai Deixa eu passar alguma coisa Ah, tem uma porta aqui Veado? Ou é cervo? Não sei a diferença Eu fico arrepiado quando eu vejo esses animais assim Ah, tá bom É só um bicho empalhado, cara Relaxa Nada demais, não O que é esse sangue? Tá empalhando o coelho aí, velho Pai, eu estou precisando do carro essa semana Eu vou no acampamento com os meus amigos Nós já falamos sobre isso, Brad Você não vai a lugar nenhum Tá, o cara não quer que eu vá pra lá Preciso fazer isso, pai Desde quando a minha mãe morreu Eu nunca mais saí de casa Eu vou fazer isso e você não vai me impedir Tá, fiquei revoltado agora, revoltadinho Eu não vou impedir você, meu filho Mas você sabe que o cabeça de porco Tá, ele tá assalto por aí O cabeça de porco Ele tá por lá pelo acampamento ainda E foi ele que matou a sua mãe Está tudo bem, pai Isso já fazem 11 anos Eu preciso seguir em frente Eu entendo, Brad Mas por favor, tenha cuidado A chave do carro está em cima da geladeira Obrigado, pai Se o assassino não for o pai dele Eu excluo meu canal Eu tenho quase certeza O cara mata animais, velho Tá maluco Ah, mas o cara empalha cachorro também, velho Ah, não É certeza Ah, é certeza Agora eu tenho certeza que é ele Buguei um pouquinho aqui Olha esse bug, velho Tá, bora Bora lá Geladeira Geladeira Aqui Ah, tá aí Chave do carro Já ouvi esse barulho em algum lugar Aham, agora eu preciso pegar Meus bagulhos Meus trecos Olha o pulinho que eu dei Ah, tava tudo pronto já A mochilinha dele Aí Olha lá Bom, provavelmente não vai estar aqui No segundo andar o carro, né Então, bora descer Tá Ele tá aqui pra saída mesmo Aqui, isso aqui tem cara de saída Aí Beleza, vamos nessa Cadê meus amigos Ó Legal, legal Fotografia Ó Esse carro silencioso Nossa, isso aqui tá parecendo muito o jogo da PopScore Aqui parece ser um bom lugar pra gente ficar O que vocês acham? Ó, o cara já tá fumando ali Fumando dentro do carro Aqui está o perfeito, Brad Você vai ter muito divertido A voz da minha Race Aqui está perfeito, Brad Nós vamos nos divertir muito Let's go, baby Se você quiser A noite a gente pode se divertir bastante na minha tenda Ok Pare de falar besteira, Ryan Você tem que parar de usar essas maconhas aí Isso só vai acontecer nos seus sonhos, Ryan A gente mal chegou e você já está falando besteira Eu senti uma inspiração no Monark aqui, hein Ok, chega de papo Bora montar nossas tendas antes que o sol vá embora Vamos colocar nossas tendas Ó, o cara ainda tá com o cigarro na mão, velho Filho do Monark Larga esse cigarro, cara Tá, antes de falar com eles, deixa eu analisar aqui Tá, se a tenda tá feita Ali também Três Nossa, tem três, velho Cadê outra? Pô, não quero ninguém dormindo comigo, não Fala aí E aí, garotos Vamos pegar madeira pra gente fazer o fogo? Ótima ideia, Kate Esse é o único jeito do Ryan me deixar em paz Dá pra ver que a mina veio contra a vontade, já Eu sei que você gosta de mim, Grace Por que você não admite logo? Ok, Ryan Vamos atrás dessas madeiras Depois você resolve o seu caso com a Grace Enquanto isso, vai planejando aí, cara Vamos nessa O cara vai tacar fogo na floresta com esse cigarro Madeira, madeira Hoje tem madeira Um carro abandonado aqui O cara deu um pulinho Do nada Pra ver se consigo de novo Uou Jogo bonito Aonde? Deu essa placa Tá, por um lado é o guarda florestal A casa do guarda florestal E o outro lado Eu acho que é a torre de vigia Bom, não sei Em todo caso Aqui está madeira, né? Vamos lá O cara tá com o cigarro na mão ainda, velho Larga o cigarro, cara Um minuto Três madeiras na mão Ei Eu juro que eu vi alguém atrás daquela árvore ali Ah, sério? Ah, cara Para com isso Você sabe que eu não gosto desse tipo de piada Eu estou falando sério, Brad Eu não estou brincando, bro Bro Você tem que parar de fumar, cara Isso tá afetando o seu cérebro Ah, agora eu entendi um pouco o monarque Ó, tá vendo? Fumar faz mal Relaxa, bro Vamos dar uma fumada Ah, vamos voltar A gente precisa acender essa fogueira Vamos nessa Vamos levar madeira pra fogueira Garotas, vocês já morreram? Ou não? Tá muito cedo ainda Ah, ainda estão aqui Parado do mesmo jeito Acende essa fogueira aí Vai E ó lá É, vou contar histórias de terror Geralmente o adolescente faz isso Quando vai acampar Ó lá Era uma vez Não vai ter não Era uma vez Mó climão Todo mundo em silêncio O que vocês acham da gente contar Umas histórias de terror, hein? Ah, sabia Brian, você sabe que o Brad Não vai gostar disso Está tudo bem, Kate Eu não me importo mais com isso Vocês querem ouvir uma história de terror real? Ah, eu mesmo vou contar? Eu realmente quero ouvir a sua história, Brad Ela parece ser incrível Vamos nessa então, meus amigos Ok, vamos lá Aqui, exatamente nesse lugar Tem um serial killer que nunca foi capturado pela polícia Ele ataca os campistas todas as noites Tá, ele está falando que é muito mal e que ele mata suas vítimas com um facão Ele é o chamado cabeça de porco Ele usa uma máscara e faz barulhos estranhos quando está atacando suas vítimas Caraca Agora eu estou muito assustado Eu acho que eu vou para a minha tenda dormir, galera Que história macabra, Brad Eu sinto muito por isso ter acontecido com você Tá, a história que eu contei foi basicamente o que aconteceu com a minha mãe, né? Bem, vamos dormir, pessoal Já está ficando tarde Já o pessoal já ficou com medo? Eu preciso ir mijar Tá, ele falou que é para ir no carro Ele vai mijar atrás do carro? É isso, amigo? Ou vai mijar dentro do carro? Ah, aqui Nossa, vai ficar fedendo aí, velho Poderia ir mais longe, né? Vamos agora Ah, o barulho do cabeça de porco Ele realmente faz barulho de porco Vou voltar, vou dormir Alô, galera? Vocês não ouviram isso, não? Volta Volta a dormir Foi a minha imaginação, não foi nada demais, não Poderia ter ido checar, né? Mas eu acho que eu ia morrer se fosse assim Que cheiro de gasolina é esse? Um forte cheiro de gasolina Roubaram minha gasolina? Merda, alguém sabotou o carro E nem roubaram a gasolina, só tiraram mesmo Agora já era, estamos presos aqui E aí, galera? Agora a gente vai voltar a pé E aí, o que vocês acham disso? O cara já está fumando, velho O café da manhã do cara é maconha E aí, bro? Cara, você não vai acreditar Alguém sabotou o meu carro Caraca, olha como o carro está ali Agora que eu vi os pneus Que merda, cara? Quem poderia ter feito isso? Você quer um cigarro para relaxar? Enfia esse cigarro no cu Eu estou falando sério Calma, cara Vamos procurar os guardas florestais Eles estão aqui perto Ah, ok Hum, tá bom E cadê as minhas? Não falou nada sobre elas? Estão dormindo ainda? Suspeita elas, hein? Tá, vamos nessa Guarda florestal era para ali Era exatamente aqui não Não é aqui não ainda A placa Eita Do nada o cara dá um pulo, velho Tá, tá aberto agora Vamos lá Guarda florestal Algum mecânico por aí Cadê o Ryan? Deixou? Ficou lá para trás? Vai morrer, cara Tá Catavento Caraca, Brad Cadê esses caras? Eu estou precisando cagar Eu acho que eu vou cagar na cabine dos guardas florestais Tá bom, velho Ok, vai lá, cara Vê se não demora demais O cara vai com o cigarro na mão o tempo todo Eu tenho que procurar alguma coisa para me defender Tá, o que eu posso usar para me defender? O cara não trouxe nem um facão E tipo, um facão, uma faca é útil quando você vai acampar O cara não trouxe nem isso, nem um canivete, nada Cadê o teu instinto de sobrevivência, cara? O que que eu... Caraca, me assusto Ah, errou, amigo Como que a música é essa? Vai, tenta me bater aí, vai Oh Meu lento, hein Tá Vamos Do nada, mó musicão alto Tá, agora o que que eu faço? Não tem para onde ir Volta, volta, volta Tá, ele parou? Não, não parou, não Corre, corre Volta, volta Vou ficar sem saída para cá, velho Corro um pouquinho Top 10 frases de figurante genérico O que aconteceu, Brad? Parece que você viu um fantasma Onde você estava? E cadê o Ryan? O Sr. Alkila estava por aqui Ele estava me perseguindo E o Ryan ficou lá atrás Eu acho que o cabeça de porco pegou ele Isso é sério? Ou é só mais uma pegadinha? Eu estou falando sério Confia Nós precisamos sair daqui agora Foda-se, Ryan Eu não quero morrer Eu não vou deixar o Ryan para trás E nem tem como a gente sair daqui O carro foi sabotado Ah, tudo bem Vamos encontrar o Ryan E vamos dar o fora daqui Ok, garotos Uma não queria mais nem saber A mina realmente não gosta do Ryan E ainda fica gadeando ela A mina não quer nem saber dele Então, foda-se Vamos nessa Será que ele está cagando ainda? Ou será que ele morreu cagando? Vamos descobrir agora Eu deixo as minas para trás, foda-se Vou sozinho Spawnaram aqui, tá, beleza Ryan Para entrar Oh, meu Deus O que aconteceu aqui? Ih, Ryan Lanterna Pega a lanterna Tá esse maluco Oh, meu Deus Ele matou o guarda florestal Eu não posso falar para as garotas É, eu acho que é menos pior Mas assim elas não vão acreditar Que tem um assassino por aí, né Mas dá para entrar aqui? Não Cadê o Ryan? Ryan, onde você está? Essa porta não abre Precisa de uma chave E aqui? Dá para salvar o jogo Mas eu preciso de alguma coisa para usar aí Não tem o token Tá, vamos lá Bora sair e fingir que nada aconteceu Alô? Meninas? Não tem um guarda florestal morto aqui não Confia Ei, garotas Voltem para o acampamento Está escurecendo E eu não quero que nada aconteça com vocês Eu vou à torre de rádio e pedir ajuda Ok Eu encontrei uma chave no meio do caminho Eu espero que ela ajude Tá bom Vai ser útil, eu acho Valeu Já sei onde usar ela Nossa, ela encontrou no meio do caminho uma chave Só pode ser aqui, né? Não é? Ah, tem inventário Agora que eu vi Usa aí É, beleza Olá Ryan Gerador Liga Ué Entendi E até agora não salvei o jogo Se eu morrer vai começar tudo de novo Eu acho, né? Eu espero que não Escureceu já Vamos sair Hello O que é isso aqui brilhando? Ah, um token para salvar o jogo Nice Uma ficha Do nada o jogo me deu Tá Salva aí Jogo salvo Opa Outro bagulho aqui O item de cura Tá Venho aqui no inventário e uso caso eu precise Tá Vamos sair agora Ok Tem que falar um lugar que abriu? Eu não sei onde é A gente tá mais bagunçado agora aqui Tá Uma torre Eu lembro que tinha uma placa escrito torre Aqui, ó Aqui Exatamente Vamos pra cá Aqui Será que foi aqui que abriu o caminho? Não, aqui tá trancado Trancado com cadeado Alguma coisa eu posso usar? Não Pra cá Aqui temos Ah, foi aqui que abriu Ok Convenientemente abriu aqui Agora sim eu posso prosseguir no jogo Olá Que lugar é esse? Cofre? Ah, vou adivinhar a senha assim Um, dois, três Não Olá, monstrene, monstrene Outra máquina? Não, não vou salvar de novo não Tá Tem mais coisas pra analisar? Vou sair daqui Caralho Cheguei em outro lugar aqui Nada a ver Ah É isso Tá, aqui tá falando de uma madeireira Que foi fechada Por algum motivo Na verdade tem um motivo O pessoal tava com medo do serial killer O que mais? Só isso Quero senha Senha ou alguma coisa pra destruir o alicate Opa Ah, aqui É, eu acho que isso vai servir E senha? Algum número? Nada? Passagem tá bloqueada Impossível passar Ok Bora voltar então Tem um item já que eu posso usar Que é esse alicate Vamos nessa Olha o bug Deixa eu ver se as meninas estão lá ainda Garotas? Estão aqui? Não? As meninas não estão aqui Hum, são suspeitas então Mandei vir pra cá Mas não estão aqui Eu nunca vi o cabeça de porco E elas no mesmo lugar Então Suspeitas Bora voltar e usar esse alicate Ah, agora eu vi É Agora sim Ah não amigo Calma aí Nossa, tô totalmente perdido Não Errou hein Tá, o alicate A mina morreu ali Tá, ok É meio impossível sobreviver Essa cabeça né Tá, usa Não, usa Usa, usa, usa Usou Dá pra ser mais rápido amigo Alguma coisa aqui Senha Não, é só um bagulho pra salvar o jogo Tá Tá Aqui a torre Cheguei Cheguei na torre Ah, tinha um fliperama ali Poderia ter salvado o jogo Volta, volta Rápido Salve o jogo Tá TG salvo Agora sobe E aqui tem alguém Cadê o Ryan? Tô até esquecendo do Ryan Uma já morreu Eu nem lembro o nome daquela Não lembro se é a Grace ou se é a Kate Fazia o Ryan Vai Opa Revolver? Posso equipar o revólver? Ih, olha lá Fica a primeira pessoa Mas não dá pra mexer não Dá Ah, dá Não dá pra mirar pra cima Legal Aqui o rádio Preciso de um headset Que tenha um microfone Pra poder usar o rádio Aonde eu vou achar isso aqui? Aonde? Não tem mais aonde olhar Tá, então não tem nada pra fazer aqui Não dá Não dá pra chamar ajuda Então eu vou ter que enfrentar O cabeça de porco Mas eu duvido muito Que essas seis balinhas aqui Vão matar ele Então eu nem vou atirar Oh meu Deus Ryan Tá, os gritos estão vindo daqui Ryan? Ryan, cadê você? A mulher tá aqui ainda Sem cabeça Que? Com licença Opa, errou amigo Opa, errou de novo Ah, você é muito cego Ah, tá Ah, que mentira Deixa eu dar um tiro aqui Só pra ver Ah, ele voltou Como assim, velho? Tá, usa a vida aí Ah, agora convenientemente Abriu o caminho aqui Ok Lugar novo, pelo menos Ah, alguém estava acampando aqui Muito estranho Muito estranho Opa, sangue Lugar novo Será que é o Ryan? Será que é do Ryan? Opa, 433 Nice O cara trancou O cara realmente trancou Num cofre o headset E a senha é 433 O que mais? O que mais temos aqui? 24 balas pro 38 Ah, agora talvez dê pra matar ele Talvez com 30 tiros ele morra Talvez Eu acho que um ser humano não aguenta não 30 tiros Mais uma vida Beleza Ou talvez ele ainda não seja um ser humano Opa Oh my gosh É o Ryan Foi mal, meu amigo Tá, ele já tá morto Não tem mais o que fazer Ok, agora eu sei a senha do cofre Vamos lá no cofre 433 Kate, você está ferida? Brad, ainda bem que eu encontrei você O cabeça de porco pegou a Grace Mas eu consegui escapar Eu preciso chegar na torre E pedir ajuda no rádio Parabéns, menina Fica parada mesmo Ae A menina não sabe o básico da sobrevivência humana Correr Mas beleza Ficou parada, em choque Só voltar no rádio agora Tá O rádio é pra cá Nossa, eu não lembro É pra cá É Os cenários são praticamente todos iguais É só Ctrl C, Ctrl V esses matos É, mas é aqui Vamos lá Examina 433 Ae Agora é só voltar na torre Que eu não lembro muito bem onde é Eu tô com um headset na cabeça Tá, agora com licença cabeça de porco Sem tempo, irmão Agora é só eu Sou o único sobrevivente, né Aqui, cheguei Agora posso pedir ajuda Vamos lá Nossa, eu achei que ele já tá aqui me esperando Mas não Alô, alô Alguém pra me ajudar? Olá Tem alguém aí me ouvindo? Eu preciso de ajuda Olá Aqui é o policial Smith Posso ajudar em algo? Obrigado por atender, policial Meus amigos e eu fomos atacados por um assassino no Pinovel Nós estávamos acampando Eu sou o único sobrevivente Relaxa, fique calmo Eu estou mandando um veículo pra sua localização Mas tenha calma Vai chegar daqui a duas horas Duas horas? Duas horas? O assassino está atrás de mim Eu preciso de ajuda agora Desculpe, garoto Esse local é muito longe da cidade Vá para a casa do guarda florestal e espere lá Em breve estamos chegando Ok, policial Por favor, seja rápido É bem mais seguro ficar aqui, na verdade O cara não é capaz de derrubar isso daqui? O máximo que ele ia tentar fazer é subir essa escada Mas aí é só dar prisão nele Bom, mas vamos lá Bora seguir o roteiro A casa do guarda florestal ficava aqui Aqui Opa, vida? Hum, sentindo cheiro de batalha, hein Bastante munição e vida Ok Ah, ele barrou Vai dizer que tu não consegue quebrar esse vidro aqui e entrar Vai dizer Aqui ó, só fazer isso aqui ó Vou ensinar Ó, não quer fazer isso Vou com cabeça de porco Vai se revelar Agora, convenientemente Oh E aí, men Dad? Pai? É você, pai? Como eu estou surpreso Sim, filho Sou eu O seu pai Eu não queria que fosse assim Mas o que você está fazendo aqui? Você matou meus amigos Você matou minha mãe, seu monstro Os seus amigos Eles não são seus amigos de verdade, Brad E a sua mãe ia abandonar eu e você, Brad Ela ia deixar a gente sozinho Ok, o cara é paranoico Seu porco maldito Você tirou de mim todas as pessoas que eu amava Eles estavam tirando você de mim, filho Por isso que eu matei eles Eu amo você, filho Eu matei eles porque eles estavam distanciando você de mim Agora, por favor, vamos voltar pra casa No caminho a gente conversa mais, ok? Ah, quer dizer então que o cara é... Eu não sei explicar muito bem O cara é paranoico O cara quer ter um filho de estimação, é isso Pai super narcisista Você não é mais o meu pai Eu nunca vou perdoar o que você fez Então você vai ter uma terrível morte Igual seus amigos e a sua mãe Ah, ok, tá bom Opa, ah, mano Não dá pra mirar direito Calma, velho Ah, vou ter que matar ele Olha o tiro Ele tá velho já Vai ser fácil Opa Como é que recarrega? Não Eita Calma aí Recarrega Ok, recarregou eu acho Tome Caraca, velho resistente 4 tiros Tá vivaço ainda Murra Não dá pra mirar pra cima, velho Com licença Não posso morrer, velho Eu salvei faz mó tempão Senão vou ter que fazer tudo de novo Murra Aí, fez barulho de porco ainda Morto ou vivo Morto ou vivo Dá a mirar pra baixo Não dá Bom, não fiquei surpreso não pelo plot Porque foi bem esperado, na verdade Muito previsível Está aí a polícia Chegou 2 horas depois Depois que eu resolvi tudo Ah, mas tá lá Só não curti muito o plot Porque foi extremamente previsível Mas beleza É isso aí, pessoal Eu vejo vocês em um próximo vídeo Até... Até mais Valeu